O que era Mazarofa? Mazarofa Ô maluco do Braz Esse é o Mazarofa, ele é zica Mazarofa É holográfico aqui Pega aí Holográfico Não, o cara é o Pitron Apenas Munição eu achei pra caralho Munição a roda aqui junto Apenas O que a gente recebe, foi errado O que foi errado? Tinha umas 6 aqui, outras 6 Você quer? Vou deixar então Olha o que parece A capa 2 é, capa 2 é, é mato Opa, chegou o cara aí Nossa Jato, aperta os tirinhos Vai para dentro que eu vou ver de cima aqui Colete, 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 desculpa colete Os caras pararam o carro, estão vendo os caras Está longe Está longe Na pedra ali, deixa eu marcar 115 Eu não vi o carro Está atrás da pedra lá Está os 3 atrás da pedra Tem 3 ali É verdade, tem 3 O maluco deve estar correndo então Pegaram abaixo ali e saíram fora Passou lá, passou lá Passou lá Da cara, fresco Passou outra, vai salvar Puta, estou dando no pé dele Caralho, conseguiu ficar vivo o cara Falou que salvou ele Falou que salvou ele Está correndo Ele está passando por trás das casas, Jaca Tem um na casa da esquerda Ele já viu nós Quer sair, Jaca, da casa? Quer sair da casa para ver se nós É, está lá Ele está lá na casa, olha lá 145 Estão na casa ali Ah, já viu nós Correu Correu Traz a casa de novo Correu Que vagabundinho, mano Eita Eita Não vi da onde? Eita Eita Do lado do carro lá Do lado do carro lá Na quininha da 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 casa Olha que filha da puta, mano Acertou também Acertou também Eu acho que o amigo dele está vindo para cá, mano Só fica ligado Tá abrindo O amigo dele está abrindo Ali do lado do carro agora Ai, corre, 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 corre Nossa, quase pegou O amigo dele está aonde? O amigo dele está aonde? O amigo dele está aonde? Ah Não vai Não vai Ah 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 Ah, tá ali, ó A casinha ali, ó 130 Não veio Tá atrás da casa 130, agora o outro eu não sei onde tá, mano Marca isso aí, marca isso aí que eu vou... Marca isso aí, ó Marca isso aí, ó Não tô achando o cara Tem outro cara atirando nele, Jaco? Ou é você que tá atirando? Eu não Então tem cara perto aqui Tem um cara perto aí, é Quero achar esse cara que tá de QBU, cara Aonde? Aonde? Marca ele, Jaco? Tá de QBU, cara? Achei Aonde? Marca ele, Jaco Marca Caraca Correu lá, ó Caramela Caramela Você acertou? Acertou Vou trocar pra KM M4 não tá dando conta de catar esse cara não Vou trocar a cara aqui Não, atira lá nem o lado Você acabei de ter ainda Cadê eles agora? Tá aqui Tá no SE Atrás da casa Tá no SE Vai ter que correr agora Olha lá A direita A direita Correndo à direita Na pedra Derrubaram lá Tem que ter um cara que perde aí É, tô ligado Olha o cara aqui na frente O cara aqui na frente O cara aqui na frente A filha da puta Vagabundo É, Jaca Pena que eu não tava com a SKS Uma Uma Sniper Porque eu dei muito tiro nos caras Só que de M4 e A KM de longe não vai não Então Eu derrubei o cara três vezes E as três vezes o cara conseguiu sair né Levanta 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 M4 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 Bora, Frei Já acabou Já acabou Ganhamos 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 duas hoje Fala pra ele aí, Jaca Não, eu ganhei Falei sim Conheço Conheço Juqueiro, Matarote Conheço Ah, que bom Aquilo ele dá? Se ficar Se ficar online eu consigo te convidar Então Entra Entra pelo grupo aí Entra pelo grupo aí Olha Aê Loco do braço Aê Loco? Que é isso? 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 Que a pessoa que está nos cantos Quando está falando? Não Você já viu o vídeo desse moleque? Não E aí 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 Pai nem aquela boca E assim Com O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?